Voltamos! Tadã! E eu estou com a Bia aqui no quarto fadas, no habitat natural dela. Como está o coração, Bia, de voltar para cá? Muito emocionada na cara. Passa um filme na cabeça, né? E o quarto está arrumado porque a gente não está mais aqui. Se tivesse, o quarto não ia estar assim não. Não, está bem organizadinho, né? Eu não estou mais aqui. Eu achei que a casa, no geral, está bem organizada. Adoro! Adoro! Mais do que eu esperava. Mais do que eu esperava. O que você está sentindo mais saudade já? Da casa do BBB ou do Brás? Ai meu Deus, meu braço morrendo de saudade. Mas aqui também é... Eu passei três meses... É que o Brás você pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento. Aqui vai desmanchar, né, o cenário. Então, aí... Não tem como... Ai, nem fala! Dá uma dó, né? Eu fico aqui até dezembro agora. Você fala, pode ficar tão... Vou ver que a minha família morar aqui. Você sabe que quando eu saí também, quando a minha edição estava acabando, eu falei assim... Não! Se deixasse eu ficava mais tempo! Não pode beijar as paredes, beijar o chão... Ai, dá vontade de ficar... Direto. Direto, assim... Ficar morando aqui. Comeu o gramado... Eu beijei o gramado, sei lá. Até eu não quero umas gramas com beijos quando eu fui eliminar. Ai, na clara, a gente quer muito estar aqui, Jesus! Que é bom, né? Mas pensa pelo melhor lado. Você aproveitou tudo, você se doou, curtiu tudo que você tinha pra curtir. Aproveitou muito, Bia. Foi muito legal te assistir. Vamos rever sua trajetória? Vamos, Jesus! VVV24? Bora! Vamos lá! Será que é comédia? Será que é... Sempre quis ser atriz. Eu era pequenininha, eu via televisão, queria quebrar o vidro. Mãe, quebra o vidro, quero entrar dentro. Porque eu entrei aqui pra sacudir essa casa. Oh, Brasil! Chega junto, Brasil! Aqui na barraca da Bia Moranguete! Chega junto, corre, Brasil! Eu sou muito emocionada de mim mesmo. O Tadeu falava que tá dando uma liquidificadora na prova. Eu quero liquidificadora na prova. Se você só se divertir, automaticamente quem tá assistindo vai embarcar com você na aventura. Ah! Por quê? Por quê? Querida, eu não estou aí pra combinação. Quem faz a moda sou eu. Só sei que nada sei. É. Sim, me leva para sempre. Beatriz, me ensina a não andar. Eu nunca vou conseguir explicar pra vocês o que é estar aqui dentro. Para sempre, é sempre. Por um tri... Eu escolhi continuar sendo quem eu sou e lutar contra a maré. A maré tá contra mim, mas eu vou lutar contra ela. O Brasil tá vendo. E o Brasil? Meu Deus! Sou eu! Parece que eu tô assistindo uma Beatriz assim, de tão forte que é. Meu Deus, é muito forte. É muito... É muito emocionante. É muito... Não é estranha a palavra, mas é uma coisa que parece que não é... Não dá pra explicar. Parece que foge da nossa realidade. É, não dá pra explicar. Você... A impressão que dá é que você entra aqui, aí vive um negócio que não existe. É. E depois você sai e vê o que aconteceu. Parece pro sonho. Parece um sonho. Que você veio, sonhou, acordou. E foi embora. É. Até quando eu vi algum cantor aqui, parece igual um anjo. Veio, fez tudo, passou e foi embora. Você imaginava que ia ser assim? Não, Ana Clara. Eu me imaginava aqui dentro. Eu tinha expectativas. Mas estar aqui dentro vai além do que a gente imagina. Acho que você também já passou por isso. Não tem como imaginar o que é você aqui dentro. Vai além, supera tudo. Eu não imaginava que ia ser assim. Essa proporção... O pessoal me encontra na rua, fala... Nossa, eu tinha depressão, eu queria me matar. E eu ligava a televisão pra não passar a vontade de se matar. Eu queria chorar, passar a vontade de chorar. E aí eu fico lembrando. Mas o que eu fiz lá dentro? Pra você me falar uma coisa tão grande assim. Uhum. E eu não consigo ter dimensão no que eu fiz aqui. Não consigo ter dimensão assim. Do porquê, né? Do porquê, é. Mas é muito louco, né? E mudou muito a Bia que entrou pra Bia que saiu, pra Bia que é agora. Na Clara, agora é uma Bia que aprendeu muito mais madura. Mas a minha essência tá a mesma. A alegria, a loucura, o jeito, a espontaneidade. Tagarela, falante, atrapalhada, a mesma coisa. E tem que ser. É. E tem que ser, porque foi por essa pessoa que você é que as pessoas se apaixonaram. É, que me trouxe até aqui. Por quem você é. Mas assim, eu acho que essa coisa da gente amadurecer, né? Não é só amadurecer tipo, ai nossa, passei por uma experiência muito louca e amadureci. É a gente se conhecer muito, né? Dentro do BBB a gente se conhece muito e se sente muito só, né? Você viaja muito, eu tinha muito essa impressão de que a gente ia pirando aqui dentro. E por mais que você tenha amigos, você se conhece de uma maneira muito diferente. Então eu acho que... Muito você com você mesma. É. É muito louco, né? A gente vira. Tem coisa que a gente sente aqui, que tá com um amigo do lado, que é contar o que tá sentindo, mas não consegue. Não consegue falar. Só consegue sentir, não consegue falar. Não consegue, é muito louco. Vamos passear pela casa. Vamos, meu Deus do céu. Ai, na Clara, para que eu vou me dar chão? Gente, deixa ela. Deixa ela com o chão dela. Tchau, quartufadas. Meu Deus! Prazer! Ela tá de roubar um negocinho, não dá. Tchau, quarta! Tchau, quarta! Nunca mais eu vou entrar aqui? Nunca mais. Meu Deus. Em nome de Jesus, na Clara. Socorro. Pela. Socorro. Perdeu o microfone? Eu te ajudo.